Abraços semióticos a todos! Se você veio até aqui porque o YouTube te trouxe, esse aqui é o canal Teolitérias. A gente fala sobre linguagem, sobre semiótica, sobre literatura e outras coisas mais, principalmente, ligadas ao nosso mundo das letras. Meu nome é Romulo, é um prazer tê-los aqui. Hoje eu vou estar inaugurando o primeiro vlog desse canal. Então, toda segunda-feira eu vou postar um vídeo de questões culturais, de questões gerais, pra gente manter aí uma proximidade com os nossos inscritos no canal. Então, segunda-feira vai ser o nosso dia, o nosso ponto de encontro. Isso não quer dizer que novos conteúdos sejam produzidos aqui no canal. A gente vai estar sempre produzindo conteúdo, vídeos específicos, vídeos sobre o Enem, vídeos sobre semiótica, vídeos sobre cultura, tá? Mas toda segunda a gente vai fazer um encontro meio vlog aqui. Eu vou trocar ideias com vocês, tá? Sobre coisas e leituras e tudo mais. Primeiro ponto hoje que eu queria falar com vocês, mandar um abraço aí pros meus alunos, todos os acadêmicos da Universidade Federal de Rondônia do Campus de Vilhena, os alunos de letras, um grande abraço, força aí nessa pandemia. Mandar um abraço também pros acadêmicos lá da Unesc de Cacol, que foram meus alunos, tanto do curso de Direito quanto do curso de Letras. Então, é um prazer estar aqui, podendo interagir com todo mundo, tá? E hoje eu queria começar, acho que a primeira ideia é a respeito de uma polêmica que está circulando no meio da linguística, que é a teoria do Evert, né? Que é um teórico que vem defendendo uma nova base, um novo germem teórico contra, meio indo de encontro ao Nono Chomsky. Só pra resumir, eu não pedi esse livro, ainda vou comprar esse livro, eu quero dar uma investigada, mas o paradigma é o seguinte, o Nono Chomsky, ele acredita que nós temos uma gramática universal. Então, nós temos alguns fenômenos linguísticos onde a gente tem blocos e essa gramática universal, ela se comunica através de vários recursos, eu não vou me alongar aqui. O Everett, ele afirma o seguinte, ele afirma que, por ter pesquisado línguas indígenas, inclusive aqui na Amazonas, ele acredita que não existe essa gramática universal. Ele acredita que existe, sim, marcas meio mais soltas da língua, por exemplo, a marcas de tempo, presente, passado e futuro. Ele não acredita nessa marca de temporalidade. Ele diz que essa tribo indígena, por exemplo, ela se expressa em um tempo quase que universal, um tempo geral. Ok? Então, fiquem atentos aí nessa discussão da hora da linguística, tá? Eu depois vou linkar aqui, vou colocar a imagem aí da capa do livro, tá? E da notícia, de repente, se você quiser dar uma olhada melhor. Ok? Esse é o primeiro ponto aí do nosso vídeo de hoje. Segundo ponto, o que vocês têm lido? Ok? Eu acho que vai ser uma sessão do nosso encontro de segunda-feira. O que você tem lido? Bem, eu vou mostrar o que eu tenho lido, tá? Assim, como fruição, como leitura pessoal e íntima, eu tô lendo esse aqui. É o livro Nihohin, tá? Do Oscar Nakazato. Foi o Prêmio Jabuti de 2012. Tô concluindo, tô quase terminando, tô gostando bastante. Mas tem uma lista dos livros que eu pretendo estudar. Tem os livros técnicos, que a gente tem que estudar pra se manter atualizado, né? Então, eu tô querendo fazer um vídeo aí sobre a diferença entre discurso e texto. Quero pegar lá a teoria gremaziana, então preciso mergulhar nesses livros técnicos. Tô também estudando a comunicação midiática. Eu tô lendo o livro Indústria Cultural do Adorno, tá? Esse livro aqui, Indústria Cultural do Adorno. E terminando esse aqui, eu tô bem interessado em estudar o Walter Benjamin, que é a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. São os livros técnicos que eu tô querendo ler. Beleza? Então, é isso aí. Sempre mantendo uma leitura pessoal. Uma leitura de um livro pessoal, íntimo. E também fazendo uma leitura técnica aí. E além da leitura de trabalho, porque a gente também tem que ler. Eu também tô com linguagem e ideologia do Fiorin, que eu tô doido pra... Eu li pedaços e tô doido pra retomar essa leitura aí. Então, essas são as leituras aqui do canal. Beleza? Uma outra coisa que eu queria falar com vocês é a respeito de trilogias. Eu não sei se vocês gostam de trilogias. Isso tem batido na minha cabeça estudar trilogias, né? E eu tenho duas trilogias pra indicar que eu quero assistir. A gente comenta aqui no canal também. Eu tenho a trilogia que eu acho bem do momento. Essa discussão do momento, da ideia política, da ideia do capital, da ideia... Bem, a trilogia dele recuperei aqui é o Declino do Império Americano, de 86, Invasões Bárbaras, de 2003. E a Era da Inocência, de 2007. Essa trilogia aí do Denis Arcandre, ela é bem conhecida. E eu assisti todos os três. Mas na época que eu assisti, eu acabei não concatenando tudo, tá? Mas aí eu acho que fica a dica aí quem quiser assistir uma trilogia... Que discute, são filmes bem constituídos e bem legal. Eu também comecei a mergulhar aí no universo. A minha filha me conduziu. Ela gosta sempre de uma... Ela é meio que um protótipozinho de crítica. Ela veio resgatando alguns filmes e tal. Ela trouxe o Jack e a Máquina do Coração, que eu achei legal. O Coraline, que me levou a assistir lá... O Estranho Mundo de Jack e tal. Mas ela... Uma coisa que a gente não tinha, que é a cultura de assistir animações japonesas. E aí a gente agora começou a assistir o Estúdio Ghibli, do Miyazaki. Foi assim, fantástico. Aqui a gente absorveu demais isso aí. Gostamos muito, eu mesmo gostei muito. Da criatividade de personagens, da nova dimensão do layout, da trama narrativa. E aí eu elenquei até os quatro... Minhas quatro animações favoritas. Confesso para vocês que eu achei muito impactante a princesa Mononoke. Vou descrever aí depois. Essa questão ambiental muito forte, essa questão do biossistema ecológico, dessa vida da natureza além de qualquer coisa, além de a força que a natureza tem. E aí a princesa Mononoke me apegou, fiquei muito impactado com isso. Assim também como o Castelo no Céu, que também tem uma pegada ambiental. Então é um conjunto de valores no Estúdio Ghibli que eu acho fantástico. É uma dica aí do Miyazaki quiser. Vou colocar o link aí, vou colocar a imagem se vocês quiserem dar uma olhada, tá? Mas é fantástico, fantástico mesmo. A minha sequência aí, os quatro, depois eu vou falar. Quem sabe no próximo vlog aí eu falo. Ok? Bem, que é para a gente iniciar essa proximidade aí com os inscritos do canal, com quem quer compartilhar aí as questões. Comente aqui o que você está lendo, o que você está fazendo culturalmente, tá? E sempre produza. Leia alguma coisa, escreva sobre aquilo. Assistiu um filme? Escreva sobre aquilo. Organize suas experiências culturais, ok? E fiquem no canal. Deve sair essa semana também um vídeo sobre o Enem, tá? E, como já é o mantra aqui do canal, abraços semióticos a todos, porque nós, humanos, culturais, somos seres semióticos por natureza. Grande abraço!